Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 21 de janeiro de 2020 Terça-feira, né galera? Galera, vamos entrar aqui Free Fire atualizou E hoje começa aquele evento, né? De login do ano novo chinês, mano Então vamos ver o que veio aqui de prêmios O que não veio, né? Eu já fiz umas partidas aqui pra mostrar pra vocês, né? Claro, né? Vamos lá, login do ano novo chinês De hoje, dia 21 Até o dia 27 de janeiro Você vai estar entrando, fazendo login Pra você estar pegando essas recompensas aqui, né? Que é o paraquedas, invasão bracônica O avatar, que é igual ao do ano passado Só muda o fundo aqui dele, tá? Mas o símbolo é o mesmo Só mudou aqui o fundo aqui do avatar E cartão de teste Muita gente tá achando que isso aqui seria uma arma permanente Mas não é, cartão de teste é aqueles cartões Onde você pega a arma por determinados dias, né? Um dia, 24 horas, 3 dias, 7 dias, né? E assim vai Vamos clicar aqui em mais info E aqui tal Eu já fiz o meu primeiro login Tá aqui, ganhei o quê? Um scanner, né? Vamos ver o que tem mais aqui Deixa eu só parar aqui, velho Depois a gente vê isso aí Vamos lá O paraquedas vai ser com 5 dias, né? Aqui, como eu disse É cartão de teste, então é só por 24 horas Isso aqui eu achei muito pouco Por se tratar de um evento de login, mano Isso aqui tinha que ficar pelo menos aí 3 dias, né? Mas tudo bem, 24 horas Login, né? De grátis, né? Tá bom E com 3 dias de login Aí você vai ganhar ele permanente Que é isso aqui, ó É igual aquele outro lá Eu já mostrei no vídeo passado Ele, tá? É a mesma coisa Só muda o fundo aqui dele Tá? O do ano passado não tinha esse fundo aqui Desenhado E 24 horas a 12 Pra mim, velho Isso aqui não vai fazer muita diferença Porque eu já tenho essa skin aqui Eu acho que só não tenho essa Mas Pra galera que não tem É a chance aí de usar uma skin Pelo menos por um dia, né? Gravar um videozinho e tal Vamos fechar aqui E a recada do Kung Fu, mano? Chegou também Cara, eu tô muito Muito doido Pra tentar conseguir pegar esse emote, cara Mas o problema é que A minha cota de gasto do mês Já foi faz é tempo, mano Então acho que esse emote não vai dar de pegar Assim como não deu aquele Do provocar também Que eu queria provocar Não, aquele que mostra o polegar pra baixo Eu não tenho ele Eu queria muito ele Mas também não tenho Mas tá bom Então o evento de recarga Vai até o dia 24 São só e praticamente 3 dias, né? De 21 a 24 de janeiro Você recarregando 200 diamantes Você vai ganhar essa prancha E recarregando 500 diamantes Você vai ganhar o emote aqui do Kung Fu Bem da hora ainda, né? Vamos ver o que mais tem aqui O rodízio de prêmios Esse aqui já tem muita gente Que já fez vídeo Muitos do YouTube já fizeram vídeos aqui no YouTube Só você pesquisar E rodízio de prêmios Free Fire Que você vai ver aí Muita coisa sobre isso aqui A partir de 29 Ou 29, 299, 29, mano Então Pra mim não compensa também Porque aqui fala aqui O período do evento 20 de janeiro Até o dia 26 de janeiro Às 23 horas O preço varia de acordo Com a cor dos pratos Diferentes cores, por exemplo O consumo de 10 diamantes Para pular o prato desejado Escolhendo o próximo Ganhará um prato gratuito Eu abri cinco pratos no canto Verifica no canto inferior direito Então toda vez que você for abrindo Um prato aqui Você vai contando aqui Chegou em cinco Você ganha um item aqui Você ganha isso aqui Vem um, dois, três Aqui você ganha Sei lá, mano Não compensa Pra mim pelo menos não Pode ser Quem já rodou isso aí Comenta aí Se conseguiu pegar alguma coisa Que eu não tentei Então vamos lá Vamos ver o que mais tem Aqui não tem nada Vamos ver lá o evento Agora aqui Aqui tá até aceso Vocês notaram que já mudou Esse ícone aqui Cara, bem na hora, né É a Operação Trap Mudou também Apareceu aqui em cima Da minha Operação Trap O quadro de desejos gratuito A galera que tá Completando isso aqui também, né Então tem que correr aí Fazer todas as suas missões daqui Lembrando que você tem que Vim aqui e clicar aqui no botão, tá Só tá faltando Essa skin aqui Pra completar aqui todos, né Então tô com 290 Pra 4 Ainda vai uns dois dias ainda Farra de verão, né Aqui, ó Que é pra você pegar as boletinhas As bolinhas, ó E essas bolinhas Você pega aqui, ó Cadê? Como é que pega essa bolinha? Meu irmão, eu até esqueci Ah, tá Veio no e-mail, né A galera já pegou, né Eu já peguei todas as minhas Ó, tanto que tá aqui Eu troca concluída Troca concluída Eu preferi pegar 10 tickets de diamante E 15 tickets de arma royale Ano novo chinês É onde a gente tá aqui O evento Aqui como eu expliquei No último vídeo Como que seria, né E aqui Eu já fiz as minhas partes do dia São eventos diários, né Então no dia de hoje Eu já completei todos Que era jogar uma partida com amigos É... Jogar uma partida contra squad Se você fizer um contra squad Com seu amigo Você já consegue eliminar quase todos Só vai ficar faltando só O modo ranqueado, tá E como não tem É... Dizendo pra você ficar top 10 Top 5 no modo ranqueado Então qualquer rank Que você ficar no ranqueado Tá valendo, beleza Você pode até cair Se matar que já tá valendo O modo ranqueado E no contra squad Aqui não é só você jogar Aí com seus amigos Com certeza, bicho É muito difícil Alguém não conseguir matar 5 oponentes No modo contra squad Pelo menos eu acho, né Então tá aí Já coletei todos os meus Então são 2, 4, 6, 8 10 emblemas por dia 10 emblemas por dia E aqui Login E aqui vai ser a troca Ah, tá isso aqui não É essa aqui Cadê, 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 cadê Celebração do ano no chinês Ainda não abriu a troca Ainda não No momento da gravação Desse vídeo, cara Ainda não tá aberto A troca Pode ser que quando você estiver Assistindo esse vídeo Já esteja aberto a troca E você vai poder trocar Por esses itens aqui, ó Tá vendo aqui Cadê aqui Esse aqui, ó 10 tickets diamante 10 tickets ramar royale 3 vouchers da incubadora Que vem ainda Que é a incubadora dupla Tá, do Kung Fu Provavelmente vai ser ela É, um paraquedas É, o A roupinha branca lá Feminina A roupinha branca masculina Esse bagulho aqui Do zóio aqui da mulher E a carranca aqui, ó Tá, que você vai poder trocar Por esses aqui Só que ainda não tem o valor Ainda da troca, até Mas vai fazendo suas missões E coletando Lembrando sempre que ele tá coletando Beleza Deixa eu ver o que tem mais aqui Eu acho que é só isso, galera No dia de hoje Por enquanto Até a hora da gravação Desse vídeo agora Mais ou menos em torno De uma hora da manhã Que eu tô gravando Beleza Então, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Se vocês já Já coletaram seus tokens Se vocês vão pegar Deixa eu ver se tem Algum modo aqui diferente Tem um modo redenção só É, hora do rush, né Que abriu ontem Invasão zumbi Abre agora Já tá aberto Invasão zumbi Vou jogar umas partidazinhas aqui Depois a gente se vê Bem, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter esclarecido aí Pra vocês como que funciona Esse evento aí De coletar os tokens 2020 Beleza? Deixa um like aí Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso aí Fiquem feliz com Deus E eu fui In my mind Like a bad obsession Got bad intentions She's got a body She likes to keep the party going E é isso aí E é isso aí